Fala galera, tudo bem? A gente tá aqui de novo na Embaixada do Torcedor, porque daqui a alguns minutos tem um jogo muito especial, muito bacana, o jogo das lendas da Comebol. E a gente tem participações incríveis hoje, como Lúcio Gonzalez, a Rosana Augusto, técnica das Gurias Turacão do nosso time feminino. E olha só, a gente descobriu também que o Paulo Miranda vai jogar. Então, cara, tá sensacional. E a gente tá aqui hoje para ver a reação da galera atleticana com esse jogo e a gente vai ver tudo a partir de agora. Bora lá comigo. E olha só, a gente já viu ali na entrada do vídeo, os atleticanos ali, a turma do Ciclpirados, tá ali naquele pique. A gente vai ali agora dar uma resenhada com eles, para descobrir aí qual é a expectativa para esse jogo das estrelas. Fala menina Dai, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo muito bem. Como foi de viagem? Fomos muito bem, desde quarta-feira aí na estrada de Pelotas para Punta de Diablo, de Punta de Diablo para Punta de Leste e agora chegamos aqui agora há pouco e pegamos o ingresso e agora assistiu o Lúcio Gonzalez. Rosana e Paulo Miranda também, sabia dessa? Meu Deus, Rosana também. Rosana vai jogar no time do Lúcio Gonzalez, informação aqui em primeira mão. Essa você me avisou agora, hein? Agora está aqui. E olha, vendo que o pessoal já ganhou inclusive brinde da Comebol aqui, olha que coisa maravilhosa. Brindizinho, Cássia? Isso aí, gostei. Tchau. Edgai, como foi de viagem, meu amigo? Muito bem, meu amigo Marcel Belli. Fizemos uma viagem muito tranquila, muito hermosa por todas as pampas do Uruguai. Já virou Uruguai? Já, não consigo falar de outro idioma que não seja português. E a bandeira do Ciclpirado sempre presente? Sempre presente, porque nós amamos muito Ciclpirado e tenho certeza que esse Ciclpirado estará conosco para amanhã, né? E o que você falou, Dai? Atlético Aníssima também, sempre presente. Já está cheio de Atlético Aníssima em Montevideo. Olha só que sensacional, que sensacional. Diego, como você está? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Tudo certo. Fez boa viagem também? Excelente viagem, excelente viagem. Fizemos algumas paradinhas aí, Punta do Diabo, Punta do Leste e foi um show de bola. Chegamos aí agora pela manhã, retiramos os ingressos e agora é curtir. O que o pessoal quer saber é o seguinte, quantos gols Lúcio Gonzalez vai fazer daqui a pouco? Ah, um hat-trick, né? A cara dele, número 3, inclusive, né? Já tá na camisa. Tá aí então, a posse da galera hoje, hat-trick de Lúcio Gonzalez, vamos ver se vai acontecer. Pessoal, bom evento pra vocês, aproveitem aí e curtam demais. Valeu, querido, abraço. E olha só, pessoal, os apresentadores aqui acabaram de falar que a torcida do Paranaense tá dando um show, cantando, cantando, com os trapos, olha aí, ó. Galera marcando presença pra ver o Lúcio Gonzalez. Atletico! Furacão! Olha só, não preciso nem perguntar o nome desses dois aqui, são figurinhas carimbadas na torcida do Atletico, a tua roupa. Como é esse nome? Não sei, não sei, não sei. São figurinhas... A perfeita do que era? Doc? Doc. Doc, prazer. Marcel. Como queiras, não é? Como doutor, doutor, doutor. Hablando muito aqui. E o Rodrigo Linares? Rodrigo Linares. 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 Murillo ou Doc? Murillo ou Doc? Murillo ou Rodrigo Linares, homem? Não, não. Rodrigo Linares. Rodrigo Linares, apenas. Apenas. E tu, e tu? Como é que é seu nome? Marcel. Marcelo. 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 Mas Marcelo é italiano. Marcelo, Marcelo. Rapaziada, como é que tá a expectativa pra grande final amanhã? Cara, a gente vai passar por cima. Só isso. Eu acho que a gente tem grande chance de moer, mas vamos aos pouquinhos, vamos devagar. Eu acho que o Atlético tá bem organizado, tem que ir com cabeça fria. Torcedor tá na garra, tá na expectativa. Vamos fazer um jogo bonito aí pra levar essa taça pra casa, pô. Vamos levar pra casa. É nóis, é nóis, pô. É nóis, é nóis. É nóis. Rapaziada, uma boa experiência pra vocês, um bom evento aqui e um bom jogo amanhã. Pra todos nós, cara. Nos vemos aí, tamo junto, viu? Bora, Marcelo. Só vamos. Vamos. A gente tá entrando aqui agora com uma turma bem animada aqui, ó. Uma galera atleticana aqui demais. Atlético. É esse o pique, né? É esse o pique. É isso, né? O B vem, gente. O B tem que vir. Como é que tá aí a ansiedade pro jogo de amanhã, a final da Sul-Americana Atlético e Red Bull Bragantiano? Total, tamo vivendo totalmente essa final, desde que chegamos aqui. Tá sendo uma festa incrível e a festa vai ser ainda maior amanhã quando a gente tiver levantando canepa. Cara, é viver cada segundo porque isso daqui é único, momento único. Copar centenário é um sonho e vamos vir. Vamos levar. Esse título é nosso. E, Luca, você é um dos maiores fãs do Lúcio Gonzalez, que a torcida do Atlético Paranaense tem conhecimento. E o Lúcio vai jogar aqui de novo, cara. Tá ansioso pra ver o ídolo jogando de novo? Não pudemos ver ele jogar o último jogo, mas vamos poder ver ele aqui um dia antes de copar e isso que importa. O Atlético ganhar a Sul-Americana é a última taça. A trigésima. E isso daí não tem preço nenhum, né? Maravilhoso. Pra encerrar com chave de ouro. É isso então, rapaziada. Um bom jogo pra vocês aqui hoje e um bom jogo sábado também. Tamo junto. Tamo junto, irmão. E agora a gente vai testar os seus conhecimentos de Atlético Paranaense. Que senhor. Ó. Vamo lá. Vamo lá, cara. Aqui. David. Beleza. Walter. Não. O Everton. Esse aqui eu não sei, meu amigo. Até Lúcio aqui, cara. Lúcio, Santos. Essa camiseta aqui, cara, ela é anti-zica. Eu vim com ela porque, assim, ó. Todo jogo que eu vou com ela não tem derrota pro Atlético, então tá garantido, cara. Ó, Lucas Macanhã aqui. Tem Macanhã, isso. Otávio. Vamo ver o que mais a gente acha aqui, ó. O Bento. Até o Bento, cara. Então você vai misturando gerações aqui. É isso mesmo. Essa aqui é pra deixar de história pra família mesmo. Os filhos quando vierem aí já tem a camisa anti-zica, todo mundo. Sensacional, cara. Parabéns pela camisa. Um ótimo evento aqui, um ótimo jogo sábado. 3 a 1 pra nós, hein? 3 a 1? 3 a 1. 3 a 1. Maravilhoso. E o dia hoje tá muito legal, tá muito incrível. Nenhuma nuvem no céu, o sol tá até ardido e não para de chegar atleticano. A gente tem aqui mais amigos aqui nossos e a gente quer saber, fizeram boa viagem? Fizemos boa viagem. Tô tranquilo, eu vim por Buenos Aires, cruzei de barco hoje, cruzei em Buenos Aires, cruzei de barco, já estive no Japão, vim pra Argentina, já vim três vezes. Tô sempre seguindo o Atlético aí. Onde o Furacão jogasse, tá junto? Estarei lá, estarei lá. E não tinha como ser diferente em Montevidéu? Não, não tinha como ser diferente, estarei aqui, estaria aqui de qualquer jeito. Expectativa alta pro jogo? Alta, alta pro jogo, o jogo vai ser difícil, mas vamos pra frente, vamos ganhar. Maravilha, um bom evento pra você, uma boa experiência. Valeu, tamo junto. E pessoal, a gente achou uma família atleticana aqui, uma família unida, pronta pra assistir o jogo das estrelas que tá pra começar daqui a pouquinho. Queria que vocês falassem o nome de vocês e como vocês vieram até aqui em Montevidéu. Alexandre Filho, a gente veio de avião, viemos de Curitiba na quarta-feira. Andréa, vim junto, né? E Alexandre Oliveira. Alexandre Oliveira, fizeram boa viagem? Ótima viagem. Estamos esperançosos aí pela vitória do Atlético. Expectativa alta pra final amanhã? Com certeza, a gente veio aqui pra ver a vitória, né? Com certeza. Já estiveram em Montevidéu alguma outra vez? Primeira vez, primeira vez que a gente veio. Nice. A gente foi pra Buenos Aires pro jogo do Boca, do River, a gente foi pra Rio Grande do Sul, pra poder ver a final da Copa do Brasil, a semifinal com o Grêmio, a gente já viajou bastante. E como tá o coração pra conhecer o estádio Centenário, considerado um monumento do futebol pela FIFA, inclusive? Rapaz, a emoção do Atlético ser campeão tá superando o estádio. Eu nem tô sabendo do estádio, eu quero ser campeão, entendeu? O que importa é isso? Pode ser até lá nos coxos, pode ser onde for, sendo campeão tá bom. O estádio... Maravilhoso, pessoal. Na verdade, a gente tá vivendo um momento de muito orgulho do time, todos os jogadores que têm entrado no Atlético têm trazido muita alegria. A gente tá muito orgulhoso do time da gente, assim, é uma paixão, é um amor mesmo. Pessoal, uma boa experiência pra vocês hoje aqui e uma ótima final amanhã. Obrigado, obrigado. Obrigada, obrigado. Um abraço. Valeu! Fura Cláudio! Pessoal, a família atleticana em peso aqui em Montevideo, agora a gente tá com pai e filho que estão aqui também pra assistir o Jogo das Estrelas. Qual é o nome de vocês e como foram de viagem? É Jean e Pietro. Jean e Pietro. Foi tranquilo, a gente fez uma viagem rápida de avião, e não tiver um problema aí na vida. E do aeroporto São Joelho de Pinhais até Guarulhos e de Guarulhos a Montevideo. Olha só, eu vi que você tá com uma camisa da escola Furacão, você é da Escolinha Furacão? Sim. Tem sonho de ser um jogador de futebol também? Sim. Imagina você um dia jogando uma final de Sul-Americana, hein? É, seria legal. Qual é o seu jogador preferido hoje do Atlético Paranaense? O Nicão. Então deixa um recado pra ele aqui pra gente agora. Boa sorte, Nicão. Muito obrigado, viu? Olha, uma ótima experiência pra vocês aqui, um bom evento hoje e que o nosso Furacão volte com a taça pra Curitiba. Com certeza, vamos levar essa taça pra Curitiba. Vamos, Atlético! É isso. 29 graus. Não, e o pessoal tá achando que não, o Uruguai faz frio, o Uruguai... Gente, eu não passei protetor solar, tá um... Não? Queimou bastante aí? Bastante coisa. Sapecaram, mas vale a pena. É que a gente é de Curitiba, né? Curitiba não faz... Inclusive, eu entrei... O que é isso aqui, na verdade? Olha, e o pessoal de Curitiba deve tá com uma inveja da gente, porque eu entrei nos stories, tá no pladaço lá, como sempre, né? Ontem tava chovendo canivete, né? Então... Aqui tava um solaço lá em Curitiba, caindo... Anunciaram o Lúcio Gonzalez pra daqui a pouco. E lá em Curitiba, chovendo... Tá todo mundo torcendo aqui pro Lúcio, hein? Só dá Lúcio. Só dá Lúcio. A Rosana vai jogar também, e o Paulo Miranda também vai jogar, sabia? Sabia. É, chocar muito. Chocar muito! Chocar muito. Como é que é final, não cê joga? Cê gana. É isso, rapaziada. Um bom evento pra vocês aí, uma boa final com o nosso Furacão Volte com a Taça. Final não se joga, final se ganha. E olha só, os jogadores começam a chegar aqui pro jogo das lendas da Comebol. Daqui a pouquinho a gente já vai estar avistando aí Lúcio Gonzalez, Rosana Augusto e também o Paulo Miranda. A gente acabou de ficar sabendo que o Paulo Miranda vai jogar contra o Lúcio Gonzalez e a Rosana, então que vença o melhor. Olha lá o carinho da torcida, acabou de chegar o Lúcio Gonzalez ali, ó. Lúcio Gonzalez! Lúcio Gonzalez! Lúcio Gonzalez! Lúcio, Lúcio, Lúcio Gonzalez! Lúcio! Gonzalez! Ó, o Lúcio vai lá pra cá, hein? Olha lá!!! O homem falando … Lúcio Gonzalez! Lúcio Gonzalez! Lúcio Gonzalez! Lúcio Gonzalez! Lúcio Gonzalez! Olha só que maravilhoso, hein? Olha esse time, time de estrelas! Bola rolando no jogo das estrelas! Olha o Paulo Miranda marcando Lúcio Gonzalez, hein, rapaz? Olha essa disputa! É, gol! Gol do time do Lúcio e da Rosana, louco! Abreu é o nome da fera! Gol! O empate do time azul veio com uma assistência de Paulo Miranda, né? Ele quase conseguiu espaço pra bater, a marcação chegou fechando espaço, mas aí o companheiro pegou e empata o jogo. Um a um! E olha, tá faltando mão pro torcedor atleticano aqui, pelo jeito, viu? Tá faltando mão aí, Kyla? Tava comprando uma cervejinha, né, tá sol demais aqui hoje. Tá aproveitando o evento? Demais, 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 demais! Tá muito legal! Gritar Lúcio Gonzalez ali, tava com saudades! O que que você tá achando do jogo? Cara, tô achando que o juiz tava meio tendencioso pro outro lado, né? É, mas na real eu tava vendo nada, tava só tomando cerveja mesmo. Kyla, aproveita bem aí, boa experiência pra você aqui e ótima final no sábado. Deixar, amanhã é nóis, vamos levar esse título. Nóis! O bigode é homenagem ao Cicupira, claro, né? Não tenho dúvida de que sim, não tenho dúvida de que sim. Inclusive, uma cena muito icônica do velório foi você aparecendo com o bigode por cima da máscara. Ah, cara, eu tava mexendo em umas coisas antigas do Atlético que eu tinha lá em casa. Tá que achou, achou! Achei, achei! Mexendo em umas coisas antigas que eu tinha lá em casa, daí encontrei o bigode que entregaram no aniversário de 75 anos dele. Eu falei, ah, prestar uma pequena homenagem, qualquer homenagem é pouca pro tamanho que ele foi e sempre vai ser. Mas o bigode que eu uso hoje, eu guardo desde 2016, foi um dia que eu encontrei ele no shopping. Tava falando sobre o Atlético com ele, daí ele falou assim, cara, viva isso que é a coisa mais bonita que você tem pra viver. Eu falei, pô, realmente, viver o Atlético é uma coisa sem bolsa de comparação. Desde então, eu vou manter um bigode aí. Não tenha dúvida que o Atlético entra muito mais forte com a energia do Cicupira lá de cima, né? Com certeza, é isso. Vou mostrar uma coisa. Tamo aí. Tamo junto, Marcelo. Bom jogo pra nós. Valeu. E ó, não para de chegar. La Rinchada del Rubro Negro. Tamo aqui com Guilherme Biglia, Thiago Bussi, grandes figuras de Curitiba. Fizeram boa viagem, rapaziada. Muito boa. Viemos de carro, paramos ali em Porto Alegre, dormimos ali. Desde ontem tamo em Montevideo. E aí furacão, porra! Vamos ganhar! E aí, Thiaguinho? Só alegria, tranquilidade. Viemos bem, curtindo o novo país, a nova cidade que o Furacão proporciona, né? O Atlético tá proporcionando uma belíssima viagem pra nós. Obrigado, Furacão. Eu te amo! Eu te amo, Furacão! Já tinha estado em Montevideo em outras vezes ou não? Não. Primeira vez. Primeira vez em Montevideo, graças ao Furacão, né? E quanto que vai dar a final? Eu chuto um placar de 3x1, com dois gols de Teranzi e um de Nicão. Olha só, hein? Se você cravar o placar, te pago uma caixa de Brahma duplo malte. 3x1 Furacão, tô junto. Então é uma caixa pra cada um, se for assim. Fechado. Se acertar quem fez o gol? Duas caixas. Brahma, me ajuda nessa, hein? E uma das coisas mais bonitas que a gente tá reparando aqui são os grupos de torcedores do Atlético Paranaense. A gente acabou de achar a galera do Atlético e nada mais. Fizeram uma boa viagem? Fizemos. A gente chegou dia 17 à noite em Punta del Diablo. Demos um rolezão e chegamos hoje aqui em Montevideo. Tudo bem, tranquilo. E, pô, ideia hoje vir aqui essa galera toda que dá uma ansiedade pro jogo, bicho. Nossa, até falar um tempo bonitão, assim, amanhã na hora da partida. Vamo tá maluco amanhã pensando no jogo, bicho. E tem tanta gente conhecida que tá parecendo que a gente tá num entorno da Baixada, né? Sim, sim. A gente tava até comentando antes de chegar aqui que a gente veio pra cá e vai encontrar exatamente as mesmas pessoas que a gente tá acostumado a fazer o pré-jogo lá na arena. Pintando o Montevidéu de Rubro Negro. Sim, com certeza. E é muito legal, assim, você vê sempre, tipo, quando você viaja atrás do Atlético, você vê sempre as mesmas caras. Sempre o povo que é maluco pelo Atlético vai atrás. E apresentando toda a nação rubro-negra. Sim, sempre. Responsabilidade, hein? Pô, tá louco demais. Rapaziada, uma ótima final pra todos nós e que o Furacão volte campeão pra Curitiba. Amém, amém. Muito obrigado. Vai dar. Pessoal, a gente tá com a Rosana e com o Lúcio Gonzalez aqui. Como tá sendo participado desse evento e ver todo o carinho aí do torcedor? Ah, maravilhoso, né? Maravilhoso estar vivendo um momento como esse aqui. A verdade é que se enfrenta muito. É, é o reconhecimento de todo o trabalho que a gente fez na carreira, né? Ter esse convite e poder jogar com todas essas estrelas é maravilhoso. E jogar lá da lado tá sendo divertido? Tá sendo, tá sendo. Bom jogo. É isso aí. Bom jogo. Pessoal, a gente tá aqui agora, óbvio, com o Paulo Miranda, que também tá jogando esse jogo das lendas. Paulo, qual é o sentimento de poder reencontrar bons amigos e também bater uma bolinha novamente? Olha, cara, fazia muito tempo que eu não brincava. Mas é legal. O mais importante é você reencontrar esses amigos, né? Poxa, tá aqui a Rosana, tá o Lúcio, o Sorin, que fazia muito tempo que eu não encontrava, né? E outros companheiros. É gostoso. Principalmente nesse clima, né? De final, né? Lógico que estamos aqui, contente, feliz, mas também com o pensamento já, se Deus quiser, de conquistar esse título, né? E uma coisa que chamou a atenção do torcedor atleticano ali foi você marcando o Lúcio Gonzalez e o pessoal tava ali falando, olha, os caras tão jogando como se fosse uma final mesmo aqui. Pode ter certeza aí que o nosso time vai querer vencer. E vamos entrar depois ali, que tá muito quente, né? E é bom porque é só cinco na linha, dá pra revezar bastante. Mas o mais importante é ganhar aqui. Eu sempre quero vencer. É isso aí. Paulo, bom jogo. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.